Música Dom Virgílio Cardel do Carmo da Silva de BHTT Celebração Tinanfong com vida e matumor se adorme no paz Música Dom Virgílio Cardel do Carmo da Silva de BHTT Celebração Misa Tinanfong com vida e matumor se adorme no paz Tamba lorong ida ohin hanesan mos lorong mundial badame Convida Itaoto a tu filha fale rola a consciência conaba don conaba graça vida Moris nebe na imaral mactau e retenida com minha liman A tu Ita aprende A tu atene buca buat nebe essencial ea vida Buat barak nebe importante Buat barak nebe Buat barak nebe importante Leu ba Itania Moris ne Laos batu hotu hotu E o primeiro dia Buat barak nebe atenção Na infeto convida Ita saída Hanori Ita A tu confia mara o mal Segundo Segundo Ita mox Hatene kata Virgen Santa Maria mox Maq ida nebe Tur ai Baida nebe tahanaran Príncipe da paz Liurai daming ninian Nebe ohin Lorong inda nensai hanesan lorong daming ninian Dia mundial da paz Lorong inda didika ba Ita to reza ba paz Hanesan iha primeira leitura Forha noi mai Ita Forha noi mai Ita Kusubensan atu hare Atu Ita belemuris na fate Ia paz Dalang atu hari paz Ita hotu hatene Terona bebe Precisa Ita hotu atu hakazan Atu promove Paz Habudas Fraternidade Kardeal hatutan Ema maksaya autor Bade jengolimentu Nolaos sasan Makhalomudansa Maibbe emma Makbele muda Buat hotu Lisan furaksida Nebe ni arasik hatudu Oinsa Aprende Saisarani nebelos Tamba virgen Santa Maria Nia laku aliade Nebe ni amos hatudu Nia ni amores Izemplu morish ninian Ita hare Ita admira Ia ni ni ha halog sir Lato atu admira det Maibbe iha loran tahuluk niniane Kunvida ita moos At iha koraji imita Banati Laotuir Inanebe harohan Inanebe harohan Inanebe harohan Saarani Inanebe harohan Inanebe harohan Kumpri marohan Inanebe harohan Inanebe harohan Ita atu hatene Konfia marohan Ia selebrasang tinangfong Riurorong Resinghatne Arsebisbu Arkediosese Metropolita Dili Dong Virzilukardel Lukarmuda Silves Debemos Harohan Bapovu Inanebe harohan Ukraina Palestina No Israel Nebeda Daune Hasuruhela Fono Ekipa Kobertura Inanebe harohan Inanebe harohan Inanebe harohan